Já doei, mas hoje não dá mais Tão em fins, que agora tá de paz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama se fez andava, e o meu coração te exaltou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula, como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais, minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você E aí E aí E aí E aí